E aí meus companheiros criativos, eu estou no meio do meu mais tenso período do meu semestre, mas eu curto veneno e não consigo parar de gravar vídeo mais. Ainda mais quando é de OpenToon, mesmo com ele todo bugado no Linux, que é o sistema que eu estou usando agora, eu não consigo parar de usar ele e ver como ele tem funcionalidades incríveis. E hoje eu gostaria de mostrar como fazer uma animação usando uma técnica que agiliza muito, que é fazendo bibliotecas de poses do personagem. Nesse caso, para evitar maiores problemas para mim aqui, eu vou utilizar só de bibliotecas para poses dos olhos e da boca. E vocês vão ver como é intuitivo e simples criar poses para qualquer coisa no OpenToon. Principalmente por causa das ferramentas de levels, colunas e camadas, tudo separado aqui. Então eu criei três levels, eu criei um para a cabeça, um para os olhos e um para a boca. Se vocês verem aqui, eu já nomeei o dos olhos. Eu vou nomear o da boca aqui agora. Eu saí desenhando, ajustei, botei as cores. Para quem não sabe como é, eu vou deixar um cartãozinho aí. É só clicar no I, que fica no canto superior direito, e ver o vídeo antigo sobre colorização e sobre ferramentas de desenho. Eu vou clicar com o direito e vou em Level Settings. E vou escrever aqui boca. Boca. Como nem tudo é perfeito, a gente não pode nomear cada camada do, cada frame da nossa, como é o nome disso? Do nosso level. Mas só nomear de boca já vai ser muito bom. Eu vou esticar a cabeça aqui, como quem vai fazer uma animação de 24 frames a 12 por segundo, isso dá 2 segundos de animação. Deixa eu mexer aqui nas minhas, não. Nas minhas configurações de cenas, para botar 12 frames por segundo. Muito bem, a gente vai visualizar isso na timeline, não é assim. Primeiro vamos fazer algumas poses de boca. Deixa eu esticar os olhinhos também. Então, vamos fazer de olhos, que eu acho mais interessante, mais legal. Vou pegar aqui meu desenho. Ah, e outra coisa. Eu já fui aqui na minha, vamos ver se ainda está. Preference. Drawing. E, provavelmente, o seu está em Auto Creation Enabled. Se você botar em Use X Sheet as Animation Sheet, isso vai dar uma funcionalidade nova ao nosso level. em que cada célula dessa daqui, mesmo repetida, eu posso desenhar por cima e conseguir um desenho novo. Deixa eu botar, está preto, está certo. Quando eu terminar de desenhar, ele já cria uma camada nova ao invés de fazer o de costume, que é modificar a primeira. Eu não vou prestar muita atenção aqui no que eu estou desenhando, para não ser muito preciosista, até porque eu não tenho muito tempo para isso e eu tenho que correr. Vamos lá, vai ser uma aula rápida. Arrrr. 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 Isso, funcionou. Arrrr. Vamos mais uma cara. Esse personagem aqui é um personagem para uma animação que eu estou querendo fazer, que quando eu estiver em férias, eu vou desenvolver melhor. Eu já tenho vlog de produção até no nosso canal aí, é só procurar a playlist e assistir. Que estranho, eu estou com medo disso daqui estar na mesma camada. Está muito suavizado, né? Vou botar para baixo, a gente vai para outra camada. Eu não estou com variação de pressão aqui, porque, repetindo o que eu já falei em outros vídeos, eu estou usando uma gambiarra. Eu estou usando ele no Linux via Wine, que é uma biblioteca de funcionalidades Windows que permite eu utilizar aplicações Windows no Linux. Então, eu tenho um monte de funcionalidades que não estão funcionando. Deixa eu desativar esse check, Gap Check, está me perturbando. Esse Gap Check, ele serve para checar se você tem buracos no seu desenho, que vão atrapalhar a sua colorização depois. Ah, dá isso daqui. E vou botar um olhão arregalado. Você pode usar as ferramentas de manipulação de vetor para melhorar esse desenho aqui, tá? Esse ferro é para suavizar e tal. Volta para a minha caneta. E eu vou agora preencher os nossos olhos. Eu poderia preencher de uma maneira mais rápida, mas são só oito frames. É suave. Agora vamos criar um pouco da boca. Vou criar só duas posições para economizar um pouco de tempo. Minha boca. Boca dela, boca dela, boca dela. É essa cor mesmo que eu quero. E vou criar uma boca de mauzinho. Com o dentinho para fora. O meu dente não ficou abaixo da linha como eu quero. Eu vou ir aqui na minha seleção, selecionar ela. Botão direito. Send Back. Foi para trás. E agora eu vou colorir ela. Opa, problemas na colorização. Aí, ó. Bug. Deixa eu dar um save aqui. Save All. Que é uma funcionalidade que tem no 1.0.2. Vamos ver onde está funcionando. Aqui não está funcionando. Aqui não está funcionando. Eu vou ter que ficar abrindo Combo View até funcionar. Aqui está funcionando. Pronto. E agora o que eu vou fazer? Agora eu nem preciso mais manipular aqui. Nossa, aqui, 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 aqui. Eu posso apagar isso daqui. Deixar sem visualização. E eu posso pegar agora e animar isso daqui com a minha biblioteca. Eu vou tirar a visualização disso daqui. Eu posso até, inclusive, apagar isso daqui. E na minha Income Paint, se eu tiver uma Level Strip. Opa, eu não poderia apagar isso daqui. Então, fail. Tá, eu pensei que eu podia apagar. Não posso apagar. Não posso apagar. Tudo bem. Vamos lá. Eu vou para uma outra camada aqui. E o que eu vou fazer? Ah, droga. Quit. Eu vou aqui nas minhas Window. Vou abrir um X-Sheet. E vou selecionar um Level aqui qualquer. Vamos lá. Vou selecionar o olho. E vou puxar esse olho para cá. Olha só. E eu vou estender esse olho por algum tempo. Ele vai ficar 12... Vai ficar 9 olhando com esse olho. Depois, ele vai ficar triste. Ai, droga. Tá. Eu não estou com o mouse. Isso dificulta um pouco. Coisas de precisão. Vai ficar triste. Entediado. E depois com raiva. E a boca. A mesma coisa. Você seleciona a camada da boca. Ou você pode vir aqui. Boca. Vou para a boca. Vou puxar. Primeiro ele sorrindo. Até aqui. Depois ele boladão. Até o final. E ai a magia aconteceu. Vamos no nosso Combo Viewer. Ver como está. Droga. Então vamos no nosso Combo Viewer. Vamos aqui mesmo. Deixa eu ver se eu consigo. Botar o meu console. E vou dar um play in loop. E nós temos a nossa biblioteca de bocas e tudo mais funcionando. Inclusive, se você quiser. Na verdade é interessante para poupar espaço na sua tela. Da sua strip. Da sua strip. Você transformar isso daqui. Collapse. Include relevant peg bar. Include on selected columns in a sub-ex sheet. Você pode selecionar suas colunas. E dar um colapse nela. Include on selected columns in a sub-ex sheet. Ai caramba. Olha só. Destruindo o negócio. Opa. Opa. Cadê meu open-toons? Está aqui. Ela virou uma sub-ex sheet. Deixa eu abrir isso daqui. Olha só. Close. Eu posso incluir. Por que eu não consegui selecionar mais de uma? Geralmente dá para selecionar mais de uma e fazer. Tá. Se tivesse visualizado eu consigo. Eu posso pegar todas essas colunas. E transformar numa só. Dando collapse. Seleciono com shift. Collapse. Include relevant peg bars. Blá 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 blá. Isso é se você tiver pegs controlando tudo. Eu vou dar só a include columns. E selecionadas. Apply. Transformei tudo numa coluna só. Posso desvisualizar ela e tacar ela para qualquer lado. Para depois eu conseguir qualquer. Eu conseguir uma organização melhor. Save level. Opa. Não. Save all. E aí eu vou poder selecionar elas. E não vai ter perigo de eu editar isso daqui. Porque esse tipo de ex sheet. Ela só é editável se você entrar dentro dela. Vou clicar aqui. Só se você der um open. Que você entra na ex sheet. Na sub. E aí você dá close. Você fecha. Você não consegue mexer mais nela. Nem com pincel. Nem com nada. Viu? Olha o símbolo. Não deixa você mexer. Não deixa. Essas duas coisas aqui que eu estou toda hora clicando errado. É que o rosa é para você visualizar. E o amarelo é para renderizar. Mas tudo bem. Essa é a nossa forma de utilizar. Animação por... Ô caramba. Que nome difícil. Por... Pá 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 pá. Pá 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 pá. Aí ó. Olha que silêncio terrível. Olha não né. Ouve. Ouve que silêncio terrível ficou agora né. Eu não consigo lembrar. O nome. Mas essa é uma forma rápida de fazer animações. Você cria uma biblioteca Isso, animação por bibliotecas Você cria uma biblioteca de movimentos Para algumas coisas Anima outras pela técnica que você quiser Que você preferir Inclusive você pode ver meu vídeo de técnicas É o primeiro vídeo Da nossa playlist E isso vai facilitar a sua vida Então é isso aí galera Quem gostar dá um curtir Seria bom compartilhar Com seus amigos que gostam de animação Que querem conhecer uma ferramenta gratuita De alto poder, alto impacto E até a próxima Valeu, deseje-me sorte Nos meus trabalhos finais e provas